Na Constituição de 1824, não havia nenhuma restrição ao voto do analfabeto. Não só ao voto, como à elegibilidade dos analfabetos. Os que eram analfabetizados constituíam uma minoria com relação ao total da população do país. Então, fazer uma restrição dessa natureza aos analfabetos significava excluir fazendeiros, muitos e outras pessoas que tinham uma certa projeção econômica na situação do império. Quando se discutiu a Lei Saraiva, houve pronunciamentos contundentes a favor do voto do analfabeto, contra a exclusão dos analfabetos do direito de votar. Um exemplo é Joaquim Nabuco, que foi um dos grandes líderes da abolição. Ele disse claramente. Outros lembraram. Quando se trata de pagar imposto, não se pergunte se a pessoa é alfabetizada ou não é alfabetizada. Quando se tratou de defender o país na guerra chamada do Paraguai, não se perguntou se aquele soldado estava alfabetizado ou não estava. Eles eram chamados a cumprir com deveres pátrios difíceis e eram rejeitados do direito, na possibilidade de escolher. A mensagem que encaminhou, como era a tradição, em 15 de março de 64 ao Congresso, ele manifestou o desejo de que o Congresso corrigisse injustiças anteriores e estabelecesse a listabilidade, a condição de eleitor e a elegibilidade do analfabeto. É interessante a gente entrar em alguns preconceitos. Preconceitos que foram crescendo até chegar à eliminação da listabilidade dos analfabetos na Constituição de 1891. Um preconceito é pensar que quanto mais instrução tem a pessoa, melhor comportamento ético ela tem, o que não é verdade. Então, não há relação necessária entre maior instrução e maior probidade administrativa ou cívica. O analfabeto o é, de modo geral, não por culpa própria, não por indolência, mas porque ele é vítima de um sistema que não proporciona a muitas crianças a possibilidade de estudar, de ir à escola. Eu fui prefeito, fui revoltado, porque eu não sabia ler. Quando eu fui prefeito aqui na minha cidade, tinha 35 escolas, a sede, num povoado. Mas as 35, é 35 escolas leigas, professores leigos. Aí você chega lá, tinha uma meia dúzia de cadeira, uma professora leiga, eu só sabia assinar o nome, só porque era ganhar um voto. Só tinha 5 professores formados. O que é que eu fiz? Eu trouxe professora de Afogado, de Casaíba, de Flores e Princesa e Tavares. Eu fui até de Juru e botei todo o quadro de professora formada. No meu município não ficou nem uma professora leiga. Aí fornei a educação no primeiro mundo. Aí dois, Tixaba, todo ano se destaca. Às escolas de Tixaba, porque eu, a educação de Tixaba foi plantada numa cimento boa. E quando se planta uma cimento boa, a planta é boa, nasce bem. Quando se planta uma cimento ruim, a planta não presta. Tixaba, todo ano se planta uma cimento boa.